O Coração Ardente O Coração Ardente O Coração Ardente Está no ar a sua revista digital, o programa Arte e Cultura. O Coração Ardente 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 19, mais precisamente, a partir das nove e meia da manhã, lá na Câmara Municipal de Itupã, o Instituto Luiz Bertazzone e o Grupo Fênix de Teatro estarão recebendo os parceiros, os visitantes de outros municípios, os artistas aqui de Itupã, oficineiros, as entidades que serão beneficiadas com o projeto Adolescente Consciente aqui em Itupã para a assinatura do convênio entre o Instituto Luiz Bertazzone de Arte e Cultura, o Grupo Fênix de Teatro e esses parceiros e essas prefeituras. O projeto Adolescente Consciente é subvencionado, a verba vem do CONDEC, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado e através de uma parceria que o grupo fez com o deputado Fernando Cury e sua equipe técnica teve esse projeto aprovado. E o objetivo principal, o cerne do projeto, Karina, é a contratação de artistas principalmente aqui de Itupã para poder atender as entidades e as prefeituras aqui da região com atividades artísticas, com oficinas de artes. Então nós temos música, temos fanfarra, tem a entidade procurando o Instituto Luiz Bertazzone solicitando um monitor para fanfarra. Tem a entidade que já tem todos os instrumentos para acontecer, só não tem o monitor. E olha que bacana, o Instituto Luiz Bertazzone, o Grupo Fênix de Teatro, vão contratar esse monitor, que pelo menos por um ano, se Deus quiser dois, porque o outro projeto já está encabeçado lá, vão poder atender essa entidade. Então assim, é muito bacana, a gente fica muito feliz, teremos a presença, parece que já está até confirmado, do deputado Fernando Cury, com a gente aqui na assinatura do convênio. Então é muito gratificante poder fazer parte desse trabalho, atendendo as crianças aqui de Tupã com arte, um segmento que a gente atua há bastante tempo, temos muito carinho pela cultura de Tupã, pela história de Tupã, por isso que esse projeto já começa. Temos muitos parceiros, ninguém faz nada sozinho, então a gente fica muito feliz, queria convidar a população, você de Tupã, que queira conhecer sobre o projeto, queira conhecer mais o Instituto Luiz Bertazzoni de Arte e Cultura e o Grupo Fênix de Teatro, porque os dois andam juntos, tanto o Instituto quanto o Grupo Fênix de Teatro, eles andam juntos, a diretoria do Instituto, alguns membros da diretoria são do Grupo Fênix de Teatro e o grupo que está ajudando o Instituto a executar todo esse projeto. Então a gente convida você aqui de Tupã, na Câmara Municipal, no próximo dia 19, a partir das 9h30 da manhã, teremos lá o lançamento do projeto Adolescente Consciente, a gente conta com a sua presença também. Vereador, mais uma vez, obrigado. O Arte e Cultura está sempre aberto para boas notícias, assim como essa. Estaremos lá, também, fazendo uma grande matéria sobre esse lançamento. Obrigada mais uma vez e parabéns por todo esse empenho para a cultura da nossa cidade. A gente que agradece, Carina e o Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura e o Grupo Fênix de Teatro me mandaram aqui para agradecer pela divulgação que o programa está fazendo. Então, para vocês aqui, fica com bastante arte e muita cultura. Tchau, tchau. Até uma próxima. Grandes novidades para a cultura de Tupã e é isso que é importante. O Instituto Luiz Bertazzoni e o Grupo Fênix de Teatro vêm desempenhando cada vez mais cultura para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez. O Instituto Luiz Bertazzoni de Arte e Cultura e o Grupo Fênix de Teatro em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente estarão realizando durante um ano palestras socioeducativas e atividades culturais e artísticas em Tupã e mais seis municípios da região visando desenvolvimento e transformação social através da inclusão de adolescentes na produção cultural. Está começando o projeto Adolescente Consciente Aconteceu no Espaço das Artes o lançamento do 19º Salão de Belas Artes. O 19º Salão de Belas Artes é uma lei do ex-vereador Luiz Carlos Sanches e uma indicação do vereador Charles dos Passos. Vamos ver como foi essa abertura? Música Música de Belas Artes Eu estou recebendo a todos vocês para o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã no 19º Salão de Belas Artes Troféu Maria Irassema Tomes Gonzalez O Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã criado por meio de lei específica nº 4.650 de 4 de junho de 2013 de autoria do ex-vereador Luiz Carlos Sanches que instituiu a realização anual e oficialmente entre os meses de janeiro a dezembro através da Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de contribuir para a difusão e desenvolvimento cultural turístico do nosso município da região e do estado gostaria de chamar para que viesse aqui junto ao palco o prefeito da Estância Turística de Tupã Ricardo Raimundo Convidar o vereador Charles dos Passos Convidar também o secretário de governo e administração Cláudio Roberto Clagliari Zoblato Nós tivemos aí no período de ações das artes plásticas de 7 a 23 de junho foram ministradas aulas de pinturas e artes plásticas da rede municipal dos quintos anos das escolas municipais Governador Mário Covas Professor Dini Maniani Tiago Leandro João Geraldo de Ori Professor Altino Martinez de Universo e Gino Bolognese de Parnaso Rede Estadual Escola Teixeira Pinto Escola João Bredix de Varpa EJA Educação de Jovens e Adultos Educação Maestro Nelson Castro Mário Covas Lânio Toledo Pisa Oficina de Garrafas Decoradas e Mosaico foi aberta aos artesãos do programa Quinta com Arte da população em geral O 19º Salão de Belas Artes fará uma justa homenagem a três artistas plásticas de nossa cidade Elisa Périco Genique Anadia e Maria Irassema Gomes Gonzalez do qual os currículos estão no totem logo à frente chamaremos agora para que possa estar recebendo o troféu das mãos do prefeito José Ricardo Raimundo do qual pedimos para que se ponha aqui à frente junto com o vereador Charles dos Passos para que faça a entrega do troféu aquela que leva o nome deste prêmio a Dona Marira Semas Gonzalez Aplausos Aplausos Nós vamos agora ao prefeito do prefeito da mesa lá junto com o vereador Eduardo Damitsu para fazer a entrega para a senhora Genique Aradia também homenageada neste 10º Salão de Belas Artes Aplausos 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 Convidamos agora o vereador Paulo E. Cantate para que junto com o prefeito faça a entrega para a nossa querida Elisa Peri Aplausos 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 Convidamos agora a Dulce, coordenadora da escola, governador Mário Covas, que está aqui presente, para que receba do secretário municipal de governo, Cláudio Zopolato, junto com o nosso prefeito, o troféu do 19º Salão de Belas Artes. Também a Dulce receberá, representando aqui as escolas, Gino Bonoese e Parnaso, que participou da cidade. Convidamos agora para aqui, representando as escolas, a professora Miriam Servilha, da Secretaria de Educação. Ela, neste ato, junto com o secretário de Economia e Finanças, o Rio Chiro, representando as escolas de Rio Manhani, Tiago Leandro, João Geraldo Iori, Altino Martinez de Universo, Teixeira Pinto, João Bredix, João Bredix, Iueja, Maestro Nelson de Castro e Bérito de Educação. Agora, convidando-nos aquelas que foram as oficioneiras, as artistas que puderam ensinar as crianças e a todos que participaram desse 19º Salão, primeiramente a professora Yolanda Soler, para que o vereador Charles dos Passos, junto com o prefeito, realize essa entrega. Convidamos agora o vereador Eduardo Adamitos, e a representante da Olga Tomou, que por motivos de saúde não pôde, está presente, a Fabiana Pons. Convidamos agora o vereador Paulo Henrique Andrade, para que, junto com o prefeito, faça a entrega ao nosso amigo, também funcionário, Tiago Conexu Vara, da aldeia de Evanduíde. Convidamos o secretário da Administração e o governo, para que, junto com o prefeito, entregue o troféu ao vereador Charles dos Passos, nesse ato, representando a Câmara Municipal, pelo apoio, indicação e parceria. Aplausos 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 turística de Tupã, Ricardo Raimundo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, vou enfrentar o nosso secretário da cultura, Caio, que, correndo atrás, organizou, junto com a parceria, o nosso secretário, Cláudio Rui, o vereador Charles, Paulo Henrique, Gato Chegueiro, Maria Iracema Gonzalez, muito obrigado, é muito gostoso ouvir isso. A pessoa se dedica tanto que tira do próprio sustento para ajudar a criança. Com certeza, é magnífico, uma arte magnífica. A Elisa, o Bérico, parabéns também pela homenagem. E a Genique Iradia, parabéns a vocês três, que representam a arte aqui em Tupã. Nós queremos agradecer a cada um que ajudou a organizar esse Salão Belas Artes, esse 19º Salão, a vocês, grafiteiros, aos artistas, e como o Charles falou, com certeza, é um compromisso nosso, nosso mandato, estar incentivando cada vez mais a nossa cultura. isso, com certeza, nós vamos trabalhar, fazer eventos, para poder mostrar o que tem de bom. Parabéns às escolas, ao Mauro Guerra, nosso secretário da Educação, enfim, outras secretarias que nos ajudaram, e as crianças, incentivar as crianças a começar a trabalhar com a arte. isso é muito importante. Nós estávamos conversando agora há pouco com um artesano, e às vezes a pessoa tem um problema até de saúde, você começa a fazer a arte, você melhora a saúde. Isso é uma terapia, isso está na alma, está no nosso espírito, fazer um trabalho, e você acaba colocando o que você tem de melhor expor na tua arte. Parabéns a vocês, nós apenas estamos dando condições para que vocês mostrem o que o Tupã tem de bom, o que a nossa região tem de bom. Com certeza, junto da parceria, apaixonado pela cultura, Luiz, Charles, que vocês amam a cultura, e o que depende de nós, com esses artesãos, com certeza, nós vamos continuar ajudando, incentivando cada vez mais. Muito obrigado por vocês terem montado tudo isso, essa participação de cada profissional de vocês. Seja qual tipo de arte, muito bonito, e isso acaba nos empolgando e dando energia para continuar firme e dar um trabalho cada vez melhor. Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Em nome da Câmara Municipal de Tupã, eu gostaria de parabenizar o trabalho do nosso prefeito, Ricardo, do vice e também secretário de Cultura, Caio Aok, e, consequentemente, dos demais vereadores da Câmara e dos demais integrantes do Executivo, secretários municipais, que se empenham e estão se empenhando em trabalhar por Tupã. Esse projeto começou em 2014 com a aprovação de uma lei que foi aprovada em 2013. Em 2013 foi aprovada pelo ex-vereador Luiz Carlos Sanches a lei que cria o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. Em 2014, nós começamos a implantar esses festivais e fizemos cinco edições. dentre elas, o Salão de Belas Artes também foi executado. E é muito importante para os nossos artistas de Tupã, muito importante para a nossa população, que projetos como esse continuem sendo feitos. Por isso, eu queria agradecer ao prefeito também e ao secretário de Cultura por retomar esse projeto. O ano passado não foi realizado, mas esse ano, e se Deus quiser, os anos consecutivos também os serão. Os artistas de Tupã merecem esse respeito, merecem esse carinho, merecem a visibilidade, a valorização que a população pode dar e tem que dar. E começa com o executivo. Então, obrigado mais uma vez, prefeito. Obrigado, Caio. E eu queria agradecer especialmente aos artistas de Tupã, que estão nessa batalha, nessa luta, há muitos anos. começando com o ex-vereador lá em 2008, sempre dizemos que o Tupã é um celeiro de artistas e a prova está aqui hoje. Não só com os artistas plásticos de já renome aqui, como a Thelma Bianchi e outras tantas que estão aqui, principalmente as nossas homenageadas. Mas como crianças dessas escolas que participaram, que demonstraram muitas delas uma habilidade que talvez jamais descobririam se não tivesse a oportunidade de participar de uma oficina dessa num projeto tão bom, tão bonito, maravilhoso como esse, que é o 19º Salão de Belas Artes. Queria agradecer e parabenizar a Irassema por ter cedido seu nome para o troféu. É um agrado que a gente faz, uma homenagem que a gente faz ao artista, mas eu tenho mais do que certeza que, na verdade, é o artista que está homenageando o festival, cedendo o seu nome. Obrigado, Irassema. Para quem não a conhecia, Dona Irassema, ela dá aula de artes em sua casa, ela compra o material para as crianças, ela compra os instrumentos musicais para as crianças e não cobra nada por isso. Há muitos anos ela vem realizando esse trabalho dentro da sua casa no seu ateliê. É assim que se faz arte, é assim que se propaga a cultura. Muito obrigado, Irassema, é muito merecida essa homenagem, fiquei muito feliz quando eu indiquei ao prefeito e ao vice e eles aceitaram o seu nome. também queria parabenizar e agradecer a Genique Aradia e também a Elisa Perico, duas artistas plásticas que com certeza um dia merecem também ter o nome de vocês num troféu desse, pelo trabalho e pela luta. Fica a dica para o ano que vem, viu secretário? E a todos os artistas que ajudaram a ensinar essas crianças nas escolas, nas praças, nos projetos, pela cidade, porque é assim que a gente consegue transformar o mundo. É com cultura, com arte. A arte e a cultura são dois transformadores sociais. Se a gente quer transformar o mundo e torná-lo melhor, é com as crianças que a gente começa. E é com a cultura que a gente deve começar também. Muito obrigado à imprensa, muito obrigado a todos que estão presentes, a todos os expositores e a vocês que estão aqui hoje. Sem vocês, nossa cultura seria delegada ao esquecimento. Vamos mantê-la viva, acesa e com muito amor à arte. Muito obrigado. Obrigado. meu amor. Obrigado. 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 Caio, secretário de cultura e turismo aqui, né Caio? Sentimento de dever cumprido aqui nessa belíssima inauguração de exposição? Bom, com certeza. É uma grande alegria para todos nós poder estar inaugurando essa exposição do 19º Salão de Belas Artes através da lei de sua autoria do qual quando o vereador aprovou na Câmara o Prêmio Nacional de Artes e nós tivemos neste ano a indicação do vereador Charles dos Passos pedindo para que a gente pudesse realizar o 19º Salão de Belas Artes. Sentamos junto com os funcionários da cultura, pudemos analisar a questão do orçamento, fomos junto com o vereador Charles conversar com o prefeito Ricardo Raimundo do qual analisamos e mostramos a importância e o impacto que realmente isso pode dar em todas as nossas crianças, todos os nossos artesãos, jovens, adultos. E tivemos aí o mês de junho de muitas atividades, várias oficinas, né? A Olga Tomoco, a Yolanda Soler, a Regina da VARPA, RH, também a Silvana Nakamura, que deram suas oficinas com muito talento, com muita arte e com certeza encantando a todos, tanto as crianças, os jovens, os adultos. Tivemos aí três homenageadas, né? A dona Irassema Gonzales, que deu seu nome ao troféu, a dona Genique Aradia, a Elisa Périco, enfim, que também puderam expor suas obras, além de vários artistas de Tupin que foram convidados e que trouxeram suas obras para essa exposição. Então, com certeza, é uma noite de muita alegria poder estar celebrando toda essa conquista do 19º Salão de Belas Artes e de agradecimento ao nosso prefeito Ricardo, que tem dado condições, apoio à cultura da nossa cidade, ao vereador Charles, que fez a indicação e que tem sempre nos orientado quanto à cultura, aos vereadores Paulo Henrique Andrade, Eduardo Idamidos, que tiveram presente, secretário Cláudio Zopolato, Rio Oshiro, além de todos os artistas, familiares, os homenageados, os amigos, com certeza é uma noite de alegria. Agradecemos ao Artes Culturas sempre cobrindo eventos importantes da cultura da nossa cidade, sempre dando essa visibilidade para esse trabalho importante que a gente tem realizado. Então, é uma noite especialmente de agradecimentos. Parabéns, Caio. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecimentos ao Artes Culturas, Agradecimentos ao Artes Culturas, O Artes Culturas fala agora com a Elisa Perico, uma das homenageadas aqui do 19º Salão de Belas Artes. Parabéns, Elisa, por essa belíssima homenagem. E o que você está achando aqui do espaço, e desse espaço maravilhoso, espaço Elisa Perico? Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação, né? Porque a arte está viva dentro de cada ser humano. Então, a manifestação de pessoas, desde criança até aquele mais maduro que já pinta há tempo, você percebe as mudanças que traz o artista de um ano para o outro, procurando aperfeiçoar mais isso, outros já passando oficina para os menores. Então, eu acredito que a nossa artes plástica está salva. E o Charlie tem lutado bastante com isso, você também, e tantos outros que lutam para que a arte não morra. E o que você acha do 19º Salão sendo feito aqui nesse espaço que sempre pertenceu à Associação dos Artistas e Artesãos de Tupã? Para mim é uma satisfação imensa mesmo, porque aqui não é túmulo. Aqui é uma sala preparada, não só materialmente, como espiritualmente, para que todos possam usufruir, manifestar sua arte e desenvolver de tudo o que é bom dentro de si. Esse salão não é um salão, é um templo sagrado. O Nira Semas Gonzales, que cede seu nome ao troféu, todos os homenageados levaram o troféu para casa e recebe o seu nome. É com grande prazer, em nome de todos os artistas, a gente agradece você ter cedido o seu nome. E como que foi, como que a Irassema é lá em casa? Eu sei que você ajuda as crianças, compra material, compra instrumento, dá aula gratuitamente. Conta isso para a gente. Isso é uma coisa que saiu de dentro de mim, graças a um vizinho que chorava pela professora. Aí eu convidei para ele ter aula lá em casa comigo. Certo? Aí cada dia ele aparecia com um aluno novo para ter aula. Aí nós começamos a fazer apresentação no Asilo dos Velhos, em escolas, na Nova Marília, no Teixeira Pinto, ali no centro quando tem vacinação. Então eu levo o grupinho para tocar, né? Agora não. Tem teclado, tem acordeon, né? As crianças aprendem teclado, acordeon e flauta também. Flauta doce, é, flauta doce, isso. E piano. Parabéns, hein? E também na pintura, né? Na pintura, pintura em tecido e pintura em tela. E como é que você se sente sendo homenageada, tendo seu nome no troféu? É igual um final de dia, sabe? Quando eu vou dormir, quando eu me recolho para ficar dentro de casa, eu estou mais leve que os passarinhos aí, viu? É. Nós vimos aqui, acho que centenas de obras da dona Irassema. A senhora tem noção de quantas obras a senhora tem? Olha, no hoje, na minha casa e aqui, eu tenho 153. Muita obra, hein? Parabéns. O que está esparramado pelo mundo, né? Porque tem na França, tem nos Estados Unidos, na casa do meu irmão, né? Tem no norte do Brasil, porque meus pais eram do Ceará, né? Então, a família lá é grande, é 21 filhos, né? 18, então é muita gente, né? Há quanto tempo a senhora tem o ateliê? Aqui em Tupã, agora 10 anos. É. Há quanto tempo a senhora está se preparando para essa exposição aqui no 19º Salão? Ah, foi pouco, porque já tinha tudo pronto, praticamente, né? Que eu vou... Sei lá, eu ganho um cartão de um aluno, minha irmã já escaneia para mim, né? E assim vai indo, sabe? A maioria das obras são escaneadas. Dona Eracema, Tupã sente um grande orgulho em tê-la aqui na nossa cidade e ter esse trabalho que a senhora faz pelas crianças da nossa cidade. É. Eu fico muito orgulhosa porque eu comecei no Índia Vanuíri, no tempo que se usa os margenovês, certo? E hoje, eu encontro uma ex-aluna de lá que foi minha aluna no magistério. Certo? Então, esse reencontro é muito gratificante, sabe? Saber que você não foi alguém que passou despercebido no mundo, né? Você deixou alguma sementinha boa no coração de alguém. Mais uma vez, a senhora é um grande orgulho para nós, Tupãense. Muito obrigado, Aniracema. Obrigada a vocês. E ao Charles, né? Que é o meu predileto, né? O Charles foi quem indicou o nome da senhora ao troféu, né? Como que foi que a senhora conheceu o Charles? Eu conheci o Charles fazendo uma visita na rua, certo? E aquilo foi um amor à primeira vista, sabe? Gosto muito dele, trabalho muito por ele no que for necessário, você entendeu? Porque realmente é um rapaz maravilhoso, tá? Ele é outro apaixonado pela cultura. Parabéns, Aniracema. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Parabéns a todos os artistas plásticos de Tupã. E vamos para um breve intervalo, mas o Ar de Cultura volta já. Somos felizes, viva felizes, os altos prazos sempre artista felizes. Estarão... Música